Não, político é tudo igual. É tudo igual, não tem um que se supera, não tem um diferente. Eles prometem na campanha do POMP. Não vale a pena. Opa, 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 político não é tudo igual não, eu sou diferente. Eu sou o vereador mais econômico aqui de Santo André. Abri mão de todos os privilégios, não uso carro oficial, esse carro aqui é meu. Eu votei contra o aumento do salário dos vereadores, votei contra o aumento do IPTU. Sou o vereador mais econômico aqui de Santo André, não uso nenhum privilégio. Sou o maior combatente do PT aqui na cidade. Aprovei diversos projetos pró-mercado que ajudam o empreendedor a gerar emprego na cidade. E fiscalizei mais de 400 equipamentos públicos até hoje. Ah, e sem falar que eu consegui mais de 17 milhões de reais em emendas que foram utilizados para saúde, segurança e educação. E aí, político é tudo igual? Não, você realmente é diferente. Me apaixonei, me dá o seu número. 45030 e confirma. É que eu vou votar 45030.